A Fiergs tem o prazer de estar já na sua quarta edição, junto a Deutsche Messe, seus representantes do Brasil, à frente da iniciativa de promover o que é hoje o maior evento na área de tecnologia de informação no Brasil e na América do Sul, como já foi aqui descrito. E a iniciativa da Fiergs, ela condiz com a vontade da nossa casa de prestigiar a cidade de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, como polo em atividades específicas portadoras de futuro. Enfim, essa BITS, esse evento, é um evento que porta possibilidades, principalmente na área de inovação. E essa casa, acredito que justamente a inovação, a tecnologia e todos os ativos pertinentes, as possibilidades que os gaúchos podem ter e habitam a cidade de Porto Alegre, são as grandes oportunidades do momento. É um fenômeno mundial esse tema da inovação. É um conceito extremamente discutido. Nós, aqui na casa, entre os empresários e os industriais, procuramos, além da BITS, outras atividades para discutir o tema, para desenvolver o tema. E o grande mote da inovação é ser uma grande ferramenta para a prosperidade. Então, um evento como a BITS, que conecta empresas novas, conecta usuários, empresários, técnicos, é tipicamente o tipo de ativo, o tipo de iniciativa que interessa para quem está interessado na prosperidade, prefeito, através da inovação. A inovação é uma ferramenta de competitividade. Essa competitividade se caracteriza das sociedades, das comunidades que sabem montar os ambientes. E a FIERGS, essa casa, esse cenário, é um ambiente, é um ativo que precisa ser explorado. E eu me lembro quando, com o presidente, o ex-presidente Paulo Tigue, estávamos na Alemanha, presenciando a SEBITS, há 5, 6 anos atrás, tivemos a oportunidade de lá deslumbrar, olha, se for possível, vamos trazer isso para o Rio Grande do Sul. E hoje isso é uma realidade, estamos aqui inaugurando a quarta edição. Por outro lado, a inovação está conectada à prosperidade, no momento que surgem resultados, que surgem, realmente aquilo, o produto ou o processo, que vai gerar o valor, que vai fazer diferença para a sociedade, que vai trazer riqueza. Então, a grande preocupação, e fica aqui a mensagem, é muito importante um evento como esse, que junta, principalmente, os empreendedores. Um evento como esse, que faz, que principalmente, o nosso conhecimento aumente, baseado naquilo que a gente tem de potencial de absorver conhecimento, que é o que a nossa educação nos permite. Outro ponto importantíssimo na inovação. A cidade de Porto Alegre, portanto, eu creio, junto com a FIERGES, tem o privilégio de estar abrigando esse evento. É um evento jovem, é um evento que está acontecendo pelo quarto ano, mas é um evento que nós, da casa, confiamos muito e vamos apoiar sempre, para que cada vez se desenvolva mais e cada vez possamos estar junto com vocês, criando oportunidades como essa de estar ratificando a presença da BITS em Porto Alegre, na FIERGES, no Rio Grande do Sul. Portanto, em nome do nosso presidente Heitor, que mais uma vez digo que não pode estar aqui, eu saúdo a todos, bem-vindos ao Universo Conectado, que permite esse evento. Muito obrigado. Constatação básica que nós extraímos do nosso cotidiano é que nós não existimos, entre aspas, como indivíduos, se não estivermos utilizando as novas tecnologias. A nossa ausência no Twitter, no Facebook, nas demais redes sociais, na verdade, significa a nossa eliminação do convívio social. Ao contrário, o prestígio que as pessoas acabam adquirindo na modernidade é pelo número de seguidores, o número de amigos conquistados nas redes sociais. O mesmo pode ser dito em relação às empresas. É impossível imaginar-se uma empresa que tenha um caráter competitivo, que consiga realmente responder com velocidade adequada a elaboração dos seus produtos e competir no mercado, se não investir fortemente em tecnologia da informação. Isso não é diferente do que diz respeito ao setor público. Cada vez mais, o setor público busca apoderar-se das novas tecnologias uma forma de otimizar os serviços prestados à população de forma transparente, democrática, otimizando recursos financeiros e, naturalmente, potencializando aquela que é a nossa função de bem servir ao cidadão que paga os seus tributos. É verdade que as novas tecnologias não conseguem tudo. Eles olham um exemplo que eu não consegui ver como as novas tecnologias me ajudam a remover os entulhos do Beira-Rio. Mas essa é outra história. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre está aqui com bastante força, apoiando esse evento, começando pelo apoio que nós prestamos de forma institucional, pela presença da nossa Procempa, que é a nossa patrocinadora, uma das patrocinadoras, e também com a nossa estante montada pelo Novo Apoa, com o lançamento do Guia Porto Alegre de Negócios e Oportunidades, que participamos pela Frente Nacional dos Prefeitos em parceria com o Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esses elementos mostram que o poder público não pode estar ausente dos cabines, que o poder público tem que estar incorporado, emparcerado, pensando em conjunto, rompendo com as lacunas, com os obstáculos que historicamente separavam o privado do povo. E juntos, buscando, especialmente através das novas tecnologias, uma forma de melhor atendermos os anseios da população, quer sejam como consumidores, quer sejam como cidadãos que precisam de um atendimento adequado em todas as áreas da prestação de serviços que nós queremos prestar. Por isso, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre continuará sendo parceira da BITS, porque conhecimento é a chave do sucesso.